Tem dinheiro chegando pra você. Tem várias mudanças que eu vou trazer no vídeo de hoje, várias informações que vai valer a pena você acompanhar. Nós vamos falar aqui da antecipação do 13º salário, nós vamos falar sobre a antecipação do 14º salário, o que tá rolando por aí e como você pode receber valores. Hoje, nesse vídeo, também vai ter uma promessa minha aqui, vai ter um sorteio pra você que tá assistindo esse vídeo, principalmente pra quem assistir esse vídeo até o final. Vai ser um sorteio ao vivo aqui nesse vídeo, pra você que acompanha os nossos vídeos de um Pix na sua conta agora, como se fosse aí um 14º salário pra você. Então me acompanha, porque vai valer a pena acompanhar esse vídeo. Além das informações que eu vou trazer pra você, todas as atualizações, todas as novidades pra você que assiste os nossos vídeos, nós vamos falar aqui da antecipação do 13º, como fica pro ano de 2023. Vai ser antecipado de novo, vai ser agora, logo, nos primeiros meses. O Lula já fez várias mudanças, você quer saber como fica tudo isso. Além disso que eu vou falar, nós vamos falar aqui sobre 14º salário, sobre o sorteio ao vivo aqui, como vai funcionar. É claro que você vai precisar estar ao vivo aqui no canal. Eu faço a ligação para o seu telefone celular agora, já pra quem já está aqui no canal. Então você já viu que vem coisas boas no ano de 2023. Muita energia positiva, muito dinheiro chegando na sua conta, já vai mentalizando aí. Porque todas as pessoas que ganharam esse dinheiro ao vivo aqui no canal, além de elas pensarem positivo, mesmo aquelas que não acreditavam muito, elas começaram a pensar que iriam receber esse dinheiro. Eu quero fazer essa pergunta, eu já quero começar na nossa primeira live do ano de 2023. Além de trazer dinheiro pra você e pra sua família, eu quero fazer essa pergunta pra você. Você quer ganhar esse dinheiro agora aqui no canal, ao vivo nesse sorteio aqui, você quer ganhar? Escreve, eu quero aqui no comentário, eu quero acompanhar quantas pessoas querem ganhar já esse dinheiro. Vai ser nesse vídeo, vai ser agora, pra você começar o ano de 2023 com o pé direito. Com o dinheiro, com o Pix chegando na sua conta, que eu vou mandar pra você aqui, nós vamos falar sobre essas informações, é claro que tem muita gente perguntando. Já chega chegando, minha gente, já aperta o botão do like. Claro, se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, tem que conferir pra ganhar esse dinheiro, aperta o botão do inscrever-se, já ativa o sininho de ganhar aí as notificações pra você receber os nossos vídeos aqui do nosso canal. Inclusive, quem se inscrever, quem deixar o like, vai aparecer o seu nome aqui na tela. Eu quero ler o nome de algumas pessoas que estão comentando, eu quero, vou trazer já as novas informações sobre a antecipação do 13º, sobre essa repercussão aí de antecipação do 14º salário. Coloca aqui no comentário, a produção vai aparecer na tela, eu quero falar o nome de algumas pessoas que estão comentando, inclusive, você pode ser membro desse canal e os membros têm uma exclusividade maior nos comentários aqui, tem inclusive um acesso extra, quem é membro vai para o grupo exclusivo dos membros do canal, depois clica lá no Seja Membro, escolhe o seu plano de exclusividade. Quero mandar um abraço pra Fátima Januário, que é membro do nosso canal aqui, a Noêmia, que já compartilhou a nossa live também pra as pessoas poderem ganhar, o Sérgio Luiz, que quer ganhar também, a Duda Branco, a Selma Regina Costa também, já quer começar o 2023 com dinheiro no bolso, na conta, a Jane dos Santos, que disse eu quero aqui também, vamos começar, gente, com as informações, enquanto você vai colocando aqui o eu quero, depois eu vou deixar também disponibilizado dois links aqui, um pra você começar também com o dinheiro na sua conta de uma outra forma, você sabe que teve aumento desse salário, nós vamos falar tudo isso nessa live, gente, vai ser informações relevantes pra você acompanhar nesse vídeo, além de ganhar o dinheiro, gente, mas tem que acompanhar o vídeo até o final, porque só ganha também quem tá assistindo esse vídeo, quem tiver o vídeo, que eu vou ligar pro seu telefone. Eu tô pegando algumas informações com a equipe aqui, inclusive o Lucas com a nossa equipe aqui, que tá pegando as informações lá no grupo de gestoras nossas, sobre os novos valores já, que estão sendo colocados para o aumento de salário que teve agora, que vai ser concretizado agora, vocês estão acompanhando as nossas lives ao vivo aqui no nosso canal, sabe que muita gente chegou no finalzinho de ano, não tinha o décimo terceiro salário, passou por dificuldade financeira, precisando do dinheiro agora em janeiro, vai ter várias condições pra você melhorar as suas condições financeiras, além dos sorteios que vão ter aqui no nosso canal, que não vai ser só esse, eu prometo, ao longo desse ano, fazer vários sorteios, trazer ótimas e excelentes informações que mudam a sua vida financeira, muitas delas que não passam nos grandes canais de televisão, sabe por quê? Porque você, muitas das vezes, é encarado como uma despesa para a Previdência Social, para o governo federal, nós tínhamos vários problemas aí no governo federal passado, a gente está esperando várias mudanças aí, é claro que nem estou falando mal da gestão anterior, agora a gente tem que, é uma página virada, as coisas mudaram, e a gente está com várias mudanças positivas aqui, que o Lula quer fazer, inclusive eu recebi alguns projetos novos aqui, que com certeza vai mudar a vida de muitos pensionistas, vai mudar, sim, consideravelmente os benefícios, e claro, se ele cumprir, conseguir cumprir todas essas mudanças que ele já prometeu lá, eu fico muito feliz, porque era o que nós estávamos esperando, é trazer aí condições melhores, condições financeiras para o aposentado, para o pensionista, já vai começar com alterações, já o ministro da Previdência Social quer acabar com as filas do INSS, para quando a pessoa se aposenta, começar logo a receber o seu benefício, o que é muito bom também, e excelente, é positivo, porque não dava mais para aceitar, esse problema do INSS de aprontar os seus papéis, deixar tudo pronto lá, trabalhar uma vida inteira, levar seis anos, às vezes um ano, para conseguir a sua aposentadoria, era realmente inaceitável, e a gente já sabe que isso vai mudar daqui para frente agora. Então, vamos começar com as mudanças sobre valores, agora já, com a simulação do aumento de salário para vocês, vamos fazer o sorteio de 14 já na sequência também, como fica toda essa mudança nos cartões, já que agora nós temos dois cartões também, tem muita gente se aposentando, tem muita gente sem margem, perdão pessoal, e eu vou trazer essas mudanças, como ficam os valores agora. A gente então tem essa projeção do salário mínimo chegar em 1.320 reais, isso para quem recebe o salário mínimo, daqui a pouco a gente já vai falar também para quem recebe mais que um salário mínimo também, e na sequência o sorteio, não saia desse vídeo, você vai já começar o ano com o dinheiro no seu bolso, com certeza vale a pena você acompanhar aqui. A primeira mudança que a gente tem então, para quem ainda não tem nenhum empréstimo consignado, e recebe um salário mínimo, vai ter aí a disposição, a liberação de mais de 17 mil reais. E como funciona essa verdadeira distribuição de valores, para quem recebe um salário mínimo, que consegue os valores aqui. A gente sabe que hoje o aposentado e o pensionista, pode comprometer, inclusive o BPC Luz, que ganhou esse direito agora também. Consegue até no máximo 45% de desconto, então é um desconto considerável na aposentadoria. Então, para o cartão de crédito, que é o cartão que já existia aquele, mas que tem várias mudanças agora, não é um bicho de sete cabeças esse cartão. Ele tem fim para acabar agora. A taxa do cartão de crédito é limitada a 3,06% ao mês, então ele também tem algumas vantagens, se você aprender, inclusive se inscrever nesse canal aqui, eu vou explicar essas mudanças, e como você tira a vantagem do seu cartão de crédito. Tem valores que você pode receber de volta, vai ter um vídeo exclusivo sobre isso aqui, do cartão de crédito, que é o que você gasta, uma parte do que você gasta, você vai poder receber valores de volta. Inclusive do cartão, só num dos cartões, que é o cartão de crédito agora, quem recebe um salário mínimo, ainda não tem nenhum consignado, são R$ 1.400. R$ 1.400 mais o cartão benefício, que a gente, eu perdão pessoal, R$ 66 de parcela do cartão de crédito, vai liberar R$ 1.270. Eu vou repetir aqui para não ficar confuso. Do cartão de crédito, a parcela fica R$ 66, e libera em torno de R$ 1.270. Só que esse valor, ele é dobrado, para quem tem dois benefícios, e ele é dobrado também, para todos os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas, porque tem o cartão benefício. Perdão pessoal, hoje a tosse está pegando aqui. E aí, ele tem as duas versões, o cartão benefício e o cartão de crédito, que a parcela é R$ 66, e libera aí, em torno de R$ 1.400 de cada um deles. Agradecer a produção aqui, que estava atento, está vendo ligado, está vendo que eu estava me afogando, aqui eu vou tomar uma água, e me acompanha, que tem mais mudanças. Então, além dessa parte do cartão de crédito, o salário novo, que vai ter disponível, essa margem de 45%, vai totalizar R$ 17.189,51. Esse link, para quem está fazendo também, o empréstimo consignado, do cartão de crédito, o cartão benefício, vai ser um total, considerando os 45%, de R$ 19.700. Então, a gente tem a soma, de quem recebe um salário mínimo, dentro do contrato normal, que dá R$ 462, de parcela, e o total aí, com os cartões juntos, que pode solicitar, chega em R$ 19.729, mas eu estou sem margem, João, eu já estava comprometido, eu só tenho a par do aumento de salário, quem é que está, antes do sorteio principal aqui, quem está acompanhando essa live, sabe que vai ter sorteio ao vivo, agora, para você ganhar dinheiro aqui, eu quero que você responda, ela pergunta, quem é que está sem margem aí, quem é que está com a situação, financeira complicada, já no início de ano, escreve aí, eu estou sem margem, e quem é que está difícil mesmo, a situação, escreve, está difícil, pode relaxar, pode abrir, que eu vou começar a melhorar as coisas, vamos falar de dinheiro chegando, para você e para a sua família, mesmo que está sem margem, tem várias oportunidades, que você vai ter agora, porque com esse aumento de salário, muita gente, praticamente todos, aí vão conseguir, o empréstimo de aumento de salário, e eu vou falar sobre, esses valores agora na sequência, e logo, a gente já faz o sorteio aqui, para vocês, com as informações também, sobre antecipação de décimo quarto, antecipação de décimo terceiro salário, vamos ver quem é que está comentando aqui, a turma está colocando, no nosso painel eletrônico aqui, a maioria das pessoas, está com uma situação difícil, já no comecinho de ano, aqui já, inclusive a Maria Silva, que é membro do canal, está sem margem, está muito difícil, gente, se prepara, vamos começar, a virar essa página, vamos começar, dois mil e três, com dinheiro do bolso, aqui já, com sorteio na sequência, eu vou falar dessas, mudanças aqui, já, sobre antecipação de décimo terceiro salário, do Lula, antecipação de décimo quarto salário, que eu tenho já, muitas informações, que vai valer a pena você acompanhar, também nesse vídeo aqui, para você que está sem margem no consignado, já, para quem recebe, um salário mínimo, gente, um salário mínimo, todas as pessoas, não importa, se tem aí, nove empréstimos consignados, porque algumas pessoas, não acompanharam também, essa mudança, que eu fui a Brasília lá, conversei com o presidente do INSS, foi cobrado dele, para terminar esse fim das nove linhas, e a gente conseguiu vencer tudo isso, isso que é muito bom, trazer vitória para você, porque mesmo que está sem margem agora, com o aumento desse salário, para quem recebe um salário mínimo, vai ter disponível, R$37,70, e libera em torno de R$1.400, para todo mundo, gente, olha o que eu estou falando aqui, eu vou deixar o link já, vai fixar aqui do lado, para você fazer a solicitação, o grande problema, a gente tem alguns problemas, que a gente vai solucionar aqui também, tem muita gente já contratando, é o Brasil inteiro, já se adiantando, você viu aí, que está todo mundo comentando, que precisa do dinheiro, então, vai dar uma fila de pagamentos, já nessa sequência, mas eu quero dar uma oportunidade, para você receber o dinheiro hoje, sobre o 14º, combinado, então me acompanhe, que vai ser o sorteio agora, eu vou ligar, para quem estiver ao vivo, aqui no canal, está bem, então, a fila que a gente está falando aqui, para quem está encaminhando, o aumento de salário, de R$37,70, que vai ser quanto vai pagar por mês, vai liberar R$1.400, para todas as pessoas, que recebem um salário mínimo, a gente está fazendo um cálculo agora, simulando, como se fosse o mesmo aumento, para quem recebe acima do salário mínimo, que muitas das vezes, o governo faz diferente, o governo não dá um ganho real, para quem recebe acima do salário mínimo, a gente vai saber, mas esse cálculo, a gente já está podendo encaminhar também, a gente está calculando em R$8,9, para quem recebe mais do que um salário mínimo, e se mudar, se tiver alguma alteração, no meio desse caminho, o banco já vai reajustar, automaticamente os valores, para quando cair, no caso, na sua folha de pagamento, já vai diretamente o dinheiro, para a sua conta com a João Financeira, o link para você fazer o encaminhamento, desses valores aí, do empréstimo de aumento de salário, vai estar disponibilizado aqui, para todos vocês, é o atendimento da melhor equipe de crédito, consignado do Brasil, que é a João Financeira, vamos falar de duas coisas agora, para a gente já partir para o sorteio, para quem está ouvindo, quem chegou agora nessa live, está sabendo, que vai ser o sorteio agora, de um Pix na sua conta, eu nem falei o valor ainda, para não assustar você, para começar o ano com, dinheiro no seu bolso, então me acompanha, que tem que estar ao vivo, para ganhar, eu vou trazer duas informações, importantíssimas agora, uma sobre o 14º antecipado, e outra sobre a antecipação, do 13º salário, feito pelo governo Lula, eu fiquei muito triste, em uma relação aqui, com uma imagem minha, em alguns grupos do WhatsApp, eu queria muito, que você compartilhasse, esse vídeo do WhatsApp, porque foi usado, inclusive a minha imagem, para falar, que estava sendo antecipado, o 14º salário, que nós da empresa João Financeira, estávamos fazendo, a antecipação do 14º salário, e você precisaria pagar, uma taxa, para receber esse dinheiro antecipado, então presta muita atenção, com isso, toda e qualquer operação financeira, que chamarem a sua atenção, ou contratarem você, contatarem você, através do WhatsApp, de SMS, ligação no telefone da sua casa, que tem que pagar algo, para você participar de um sorteio, para você receber um empréstimo, um financiamento, ou qualquer coisa que seja, pagar antes do tempo, para você receber, o consignado é golpe, então avisa todo mundo, sobre, 14º antecipado, que se aparecer, a imagem, alguém oferecer, para você, que tem que pagar algo, isso não existe, não tem antecipação, de 14º salário, na João Financeira, que você precisa pagar, esse dinheiro, eu fiquei muito triste, porque algumas pessoas, pagaram o Pix, de algumas pessoas, que usaram de MyIndole, usando a minha imagem, para fazer com que as pessoas, acreditassem nisso, então toma muito cuidado, com as informações, que você recebe, porque as pessoas, pagaram o Pix, de 100 reais, 200, e já estava, uma situação difícil, e acaba piorando, é a gente que foi, no vizinho, pegar o dinheiro emprestado, porque viu, apenas a minha foto, lá, de alguém, mandando, para pagar o dinheiro, para receber valores, então sempre, que oferecer dinheiro, para você, que tem que pagar antes, você nunca mais, vai esquecer disso, já acende a luzinha, da polícia, do alerta lá, que estão enganando você, estão passando você, para trás, porque às vezes, você está na grande dificuldade, que você está comentando, que quer ganhar, que precisa do dinheiro, que vai ser sorteado, agora, já na sequência, oferecem para você, você cai em golpe, e não é isso, que eu quero para você, e para a sua família, agora, vamos falar de décimo terceiro, do décimo quarto antecipado, você já viu, sobre não pagar dinheiro, décimo terceiro antecipado, dá para esperar agora, que o Lula pague, antecipado, tudo isso, tem já essa projeção, na LOA, na lei orçamentar, não pode ser feito, gente, pode muito, possivelmente, que o Lula faça isso também, a gente sabe, que todos os outros anos, também foi antecipado, o que pode ser, o que pode ter de mudança também, o Lula pode não fazer isso, também é uma possibilidade, real, porque, algumas pessoas, já alegam, que a pandemia já passou, que não tem mais efeitos, e tudo isso, e a gente vai lançar, uma enquete aqui também, antes da parte principal, da nossa live, que vai ter o sorteio agora, você que chegou agora, o sorteio vai ser já em instantes, coloca aqui no comentário, também, se você é a favor, ou contra, vamos só fazer um termômetro, antes do sorteio principal, da live de hoje aqui, que vai ser agora, o sorteio ao vivo, do Pix na sua conta, se você é a favor, ou contra, a antecipação, do décimo terceiro salário, vamos fazer essa enquete, e nós vamos terminar essa enquete, já vamos fazer o sorteio, para você já começar o seu ano, com dinheiro no bolso, aqui, com o embaixador dos aposentados, sorteando para você, já na sequência, se você é a favor ou contra, aqui, a antecipação, do décimo terceiro salário, coloca a favor ou contra, vamos ver aqui, tem algumas pessoas, já colocando a favor, outras pessoas, falando, que é contra, e agora, vamos fazer, já, a parte principal da live, vamos só ver, como é que é, que vai ganhar, se é a favor ou contra, aqui, a gente já vai fazer, o sorteio, tem vários membros, inclusive, aqui, já, colocando aqui, que é a favor, o Luiz Augusto, que é membro aqui do canal, ele é a favor, a Maria Silva, que é membro, é contra, vamos ver, quem é que mais, que é membro, que está aqui, a Lucie Ferraz, ela é contra, a Maria Delice Ribeiro, ela é a favor, inclusive, os membros, eles têm destaque aqui no comentário, você pode ser membro também do YouTube, clicando ali no seja membro, tá, aqui, a maioria das pessoas, que eu estou vendo, ele é a favor, porque está precisando mesmo, do dinheiro, então, eu vou dar a última informação, antes do sorteio, então, tomem bastante cuidado, porque em breve, quando o governo começar a sinalizar algo, que vai fazer essa antecipação, o banco vai começar a oferecer, e no ano passado, eu dei um aviso aqui, que muita gente não me ouviu, e acabou se lascando, então, vale a pena ouvir alguns, conselhos que eu tenho aqui, financeiros, para você não perder dinheiro, gente, o sorteio vai ser na sequência, não saia da live aqui, esse conselho aqui, quando o governo sinalizar algo, que vai antecipar o 13º, o banco vai começar a lançar dinheiro, para você pagar lá no final de ano, e vai cobrar juros até o fim de ano, eu vou avisar você, gente, você quer a favor, eu vou avisar, se você estiver inscrito aqui, com as notificações ativadas, eu vou avisar, para o banco não passar você para trás, porque a realidade é assim, ela é simples, o banco quer ganhar dinheiro, quer que você pague muito juros, e quer que você fique sempre, naquela bola de neve, fazendo um empréstimo, através do outro, atrás do outro, e você não saia disso, aí você tem que ficar renegociando, tem que ficar pulando de galho em galho, e a gente vai começar a mudar, essa realidade financeira, com muitas novidades, esse ano aqui no canal, com oportunidades, de você ganhar dinheiro, muito além dos sorteios, que o sorteio que eu estou fazendo aqui, é para ajudar você, já no começo do ano, mas, todos os outros, conselhos financeiros, que eu vou dar aqui para você, vai ajudar, você e a sua família, a construir renda, é isso que a gente precisa fazer, para as famílias que têm dificuldade, essa construção de renda, ela é muito importante, mesmo que, muitas das vezes, quando eu estou aqui, tentando ajudar, tem gente desesperada, tem gente que xinga no comentário, e eu entendo, eu respeito muito, essas pessoas, que estão nessa dificuldade, às vezes é um desespero, às vezes é atrás de uma informação, que lê um título, ou lê a capa do vídeo, e entende de forma diferente, mas é o desespero financeiro, eu entendo, já começo o ano, perdoando essas pessoas, porque elas ainda não sabem, o que estão falando, ainda não sabem, o que estão fazendo, pelas atitudes, por a sua dificuldade financeira, vamos começar agora, com o sorteio, então vamos para a parte importante, então, como a gente vai fazer o sorteio agora, como é que funciona, eu já tenho uma lista, de pessoas que se inscreveram aqui, algumas pessoas, que estão querendo esse dinheiro, então já vai colocando aqui, todas as pessoas, que ganharam o sorteio, vai ser agora gente, atenção a todos, não saia do vídeo, que é agora, aperta o botão do like, quem não apertou ainda, porque vai fazer parte do sorteio, tem que apertar o like, para ganhar o dinheiro, você que está no YouTube, tem 1.700 pessoas, só no YouTube, mais Facebook, e as nossas outras redes, quem não apertou, botando o like, já aperta agora, para poder ganhar, coloca no comentário aqui, eu quero a Graciela dos Santos Lopes, que é membro aqui do canal, diz que quer também, já fez, a inscrição já, para o sorteio, e a gente tem, dois links fixados aqui gente, não fica triste, se você não ganhar agora, porque a gente vai ter, outros sorteios aqui, também no canal, e a gente tem também, a parte do consignado, do aumento de salário, se você precisar agora, para janeiro, a gente já vai fazer, também para vocês, o sorteio é agora, atenção a todos, vai colocando aí, a nossa produção, vai fazer o sorteio na tela, e aí vamos ver, eu vou fazer essa ligação, a pessoa tem que atender, você sabe que é um vídeo, então, como é que vai funcionar, eu vou fazer, a produção faz o sorteio agora, eu faço a ligação em vídeo, agora aqui para vocês, eu vou falar o valor, na hora para a pessoa, vão ser vários sorteios, ao longo desse ano aqui, esse é o primeiro do ano, e o número 4076, que foi a pessoa, se a pessoa não atender, ela já perde o dinheiro, então, a gente faz, e já vai fazer a ligação, para a pessoa aqui no canal, a pessoa, a produção vai me mandar o número, será que vai ser você, e se você não ganhar agora, não tem problema nenhum, a produção tem que já me mandar, o número salvo, já aqui para mim, pegar, e já fazer a ligação, já vou espelhar também, o telefone na tela, e já vou salvar o número, vamos achar aqui, já o nosso aplicativo, para aparecer a pessoa, aqui na tela, e vai ter mais um gente, se você está aqui, e veio que não é você, não é o seu telefone que tocou, vai dar para você, ganhar mais prêmios, aqui do canal, vamos lá, olha só, vamos ver aqui, quem é que é a primeira pessoa, aqui do nosso canal gente, vamos pegar o número, a gente já vai salvar, será que é você gente, você que está comentando, eu quero aqui, o Denise Silva, falou que vai ganhar também, o Frederico, a Rosane Crestani, que está aqui também, a Lucy Ferraz, ela disse que está com cinco netos, lá para sustentar também, vamos fazer a ligação agora, e daí vai ter mais uma chance, se você não ganhar na primeira, nós vamos explicar como funciona, o sorteio da nossa live aqui, o sorteio já vai aparecer na tela, fazendo a ligação do primeiro, ou da primeira, sorteado do dia, a gente vai ter mais uma, então se você não ganhar, não se preocupe, que vai ter mais, uma oportunidade para você, vamos ver se a pessoa, vai atender a ligação, é uma ligação por vídeo, para comprovar, a veracidade, a seriedade, e a honestidade do nosso canal, aqui nos nossos sorteios, se a pessoa não atende, pode ser a tristeza de uma, pode ser a sua felicidade, a pessoa infelizmente, nessa primeira ligação, não está atendendo, e hoje a gente vai fazer, até uma pessoa atender, se caso essa primeira não atender, a gente vai pegar, o outro número, de outra pessoa, até uma pessoa atender, a gente vai fazer, o primeiro sorteio do ano, e a gente vai continuar fazendo, até uma pessoa ganhar, será que essa pessoa, não vai ganhar, essa pessoa já perdeu, então o que a gente vai fazer, a gente vai fazer, outro sorteio agora, pode ser que é você mesmo, essa pessoa infelizmente, não atendeu a ligação, a Solange falou, que está querendo ganhar, e precisa também, a Eliana Araújo, disse que precisa muito, a Rosane, a Elinice, vamos ver quem mais, aqui vai colocando, que vai ter mais uma ligação, aqui, além dessa, que infelizmente, acabou perdendo, aqui já, o sorteio, eu vou fazer a ligação, do outro aqui, porque eu quero começar o ano, já premiando alguém, tem que começar já, muito bem, com o Pix na Conta, eu vou lendo alguns comentários, enquanto você vai colocando, aí, que quer ganhar, a Josefa, a Rosane, a Lúcia Ribeiro, a Manuela, a Tereza, eu acho que é você mesmo, o número 13.047, que foi o sorteado, a sorteada, do nosso primeiro, sorteio do ano aqui, eu vou estar, atualizando, o nosso número comercial, agora, que a produção, está mandando para mim, e já faço a ligação, para você aqui, vai ser esse aqui, mais um sorteio, do nosso Pix, premiado, 14º salário, da João Financeira, na sua conta, agora, olha só aqui, confirmei com a produção, estou recebendo, e vou fazer a preparação, para a segunda ligação, e lembrando, se a pessoa atender, e não for você, vai ter mais uma oportunidade, que eu quero explicar, para vocês, como vai funcionar, nessa live aqui, o Juarez, está aqui também, falou que precisa, que tem deficiência, o pessoal do Piauí, que está aqui também, que quer ganhar, vamos ver aqui, a Maria, o Daniel, que quer ganhar também, vamos fazer a segunda ligação, já, na sequência, gente, será que a gente, vai ter que fazer mais ligações, será que o pessoal, não está querendo mesmo, ganhar o dinheiro, já recebi aqui o número, gente, vou fazer, a ligação agora aqui, e é uma ligação por vídeo, a pessoa tem que, atender a ligação, para poder ganhar, vamos ver quem aqui, é o ganhador, ou a ganhadora, lembrando, se não atender, a ligação, acaba perdendo, o prêmio, vai ter mais uma oportunidade, não fica triste, se você não ganhar, nesse primeiro sorteio, nós temos mais, uma oportunidade, também ainda, nesse mesmo vídeo, e acho que o pessoal, não está querendo, ganhar dinheiro, no primeiro dia, útil do ano, já com o sorteio, da João Financeiro, a pessoa, lembrando, que é uma ligação, por vídeo, tem que estar, ao vivo, aqui no nosso canal, se a pessoa, não atendendo, perde a premiação, em dinheiro, e a gente vai fazer, o sorteio, até a gente conseguir, contemplar, a gente vai pegar, sempre os atualizados, aqui, as últimas pessoas, também, que fizeram os cadastros, estão com os números, atualizados, e as possibilidades, são maiores, de também, de ganhar os prêmios, então, a segunda pessoa, já não atendeu, gente, será que você, que está do outro lado, é você que vai ganhar, será que essas pessoas, que não atenderam, aí, vão trazer a sorte, para você, é o que a gente, vai fazer agora, a gente vai fazer, mais uma atualização, de sorteio, aqui, do canal, e lembrando, que se não atender, já perde, tem que estar ao vivo, essa é a regra, do nosso canal, tem que atender, a ligação, no primeiro, sorteio, da João Financeira, e já temos mais, um sorteado, ou sorteada aqui, vamos fazer a ligação, olha lá, será que é você agora, e não fica, se não é você, porque nós vamos ter, mais um sorteado, ou mais uma sorteada, para fazer aqui, a sua ligação, essa é a terceira, do dia aqui, gente, eu estou achando, que o pessoal, não está pensando, alô, bom dia, bom dia, o que eu estou falando, aparecido, tudo bem, aparecido, tudo bem, o senhor, o senhor sabe, quem está falando aqui, tudo bem, tudo bem, tudo bem, o senhor, o senhor sabe, que vem notícia boa, aí para você, seu aparecido, estou sabendo, estou sabendo, todo dia, olha só, que bom, fiquei muito feliz, que você, participa, das nossas lives, dos nossos sorteios, você já é, o primeiro, premiado, de 2023, com, o Pix, premiado, o primeiro Pix, do ano, vai ser de mil reais, na sua conta, eu quero saber, se o senhor, se o senhor está feliz, aí, se o que o senhor vai fazer, com esse dinheiro, o senhor, o senhor, o senhor, chegou em boa hora, esse dinheiro, é, o que o senhor vai fazer, com esse dinheiro aí, seu aparecido, pagar umas contas, é, coisa boa, coisa boa, o senhor mora onde, seu aparecido, eu moro em Bauru, Bauru, São Paulo, isso, olha só, parabéns para você, que Deus continue abençoando, a sua família, e sempre participe, do nosso canal, vai participar de mais, o que o senhor, diz aí, para as outras pessoas, que estão assistindo, esse vídeo, tem que ter fé, tem que ter esperança, tem que ter esperança e fé, para conseguir ganhar alguma coisa, a gente nunca é sorteado, olha aí, viu como, o senhor também achava, que não ia ganhar, também achava, olha aí, eu vi, o sorteio, o sorteio da mulher lá, que também tinha ganhado, falei, ah, eu não vou conseguir ganhar, olha aí, viu como tem que ter fé mesmo, a fé é acreditar naquilo, que ainda não se pode ver, mas se pode realizar, parabéns, hoje foi a sua fé, que salvou você também, mesmo que a fé, seja pequena, que seja, do tamanho de uma semente de mostarda, tendo fé, você pode mover montanhas, pode realizar, pode conquistar os seus sonhos, parabéns, seu aparecido, e um feliz 2023, logo a nossa equipe, vai entrar em contato com você, e o dinheiro já vai para a sua conta, parabéns, tá bem? Tá bem. Valeu, então, tchau, tchau. Ô, Grace, quem é que está, quem é que está aí com você, quem é que está aí com você? Minha filha, eu estou gritando, vamos fazer ela aparecer no nosso canal, nós estamos ao, vamos mandar um alô para ela. Vem cá, aqui, minha filha, vem cá, você vê, ganhou dinheiro, vem cá, aparece aqui, está aqui. Olha aí, tem gente que ganhou dinheiro aqui, Grace, dá um tchau para o Brasil inteiro aí. Parabéns para vocês aí. Obrigado, tá, seu aparecido, tudo de bom para você, tchau, tchau. Olha só, a gente já fez o sorteio de mil reais, que a gente passou a informação para o seu aparecido, e agora a gente vai ter mais valores, para vocês que acompanham os nossos vídeos. Então, isso que é muito legal você acompanhar aqui, porque muito além das informações que eu quero passar aqui no canal, você vai ter acesso a valores, a sorteios, para o dinheiro chegar de verdade para você. A gente vai lutar junto, de coração, nesse ano, e eu quero saber aqui, antes de eu falar desse outro sorteio que a gente vai ter aqui, escreve no comentário aqui, para a gente lutar juntos de coração, esse ano de 2023. Quem é que vai me acompanhar nos nossos vídeos, nas nossas batalhas diárias aqui, escreve juntos de coração. Porque ao longo dos anos, muitas batalhas foram difíceis para mim aqui também. Muitas das vezes, quando eu tinha que ir até Brasília, eu tinha que me deslocar até Porto Alegre, são mais de três horas de carro, pegar um voo de mais de três horas para chegar em Brasília, deixando também quem eu mais amo na minha casa. Mas vocês fazem parte da minha família também. Juntos de coração, muita coisa a gente vai conquistar. Quando muitas pessoas duvidaram da margem dos 5%, que não iria dar certo, que também falaram que era mentira sobre o fim das nove linhas, que aquilo nunca ia se concretizar. Nós vencemos juntos. E muitas batalhas, e todos os dias terão pessoas que duvidam. Mesmo quando Jesus transformou a água em vinho, muitas pessoas também duvidaram dele. E nem estou me comparando a Jesus aqui. Mas eu estou dizendo que não importa o que você faça, o que eu faço, ou o que as pessoas da sua casa façam, sempre terão pessoas que duvidarão de você, que dirão para você que não é possível, que tudo será muito impossível. Mas quando você tiveres a verdadeira fé, conquistar batalhando a água mole em pedra dura, tanto bate até que fure, nós fizemos muito isso. E não é fácil, são muitas dores e muitas dificuldades que passamos em 2022. Mas agora, 2023, a esperança, a fé vai mover as montanhas, para que seja um ano lindo, um ano maravilhoso. E com certeza virão sim as dificuldades, mas elas serão menores, porque você não é mais o mesmo, nem eu sou mais o mesmo. E aquele velho ditado, quando você vai se banhar nas águas de um rio pela segunda vez, você também não é mais o mesmo. As águas também não são mais as mesmas, pois elas passaram. E 2022 já passou. Eu acredito, eu creio sim, que 2023 é o ano melhor. E se você quer ganhar os nossos prêmios, se você quer boas informações também, eu quero que você esteja ao meu lado. Inscrito ou inscrito aqui, você faz parte da nossa família, do nosso canal. Quero trazer sempre informações verdadeiras, informações justas, para que você entenda todo o nosso conteúdo. Esse será o papel meu, aqui no ano de 2023, que se inicia hoje, no nosso primeiro dia útil. Já deixei uma pessoa feliz no estado de Bauru, já com o dinheiro na conta. Mas não é o dinheiro só que vai trazer as verdadeiras felicidades. É que a gente sabe que a felicidade está na percepção. Na percepção de ter saúde, de ter esperança, de dias melhores. Ali sim mora a verdadeira felicidade, que está nas coisas simples. E simplesmente acordar, abrir os olhos, falar, conversar com quem você mais ama. Sim, é ali que está a verdadeira felicidade. Muitas das vezes, nós focamos nos nossos objetivos, no que nós queremos. Mas muitas vezes, quando nós focamos em algo que nós queremos, em algo palpável, um objeto, nós geramos muita frustração. E não é isso que eu quero para você. Eu quero que você seja feliz com a percepção nas coisas mais simples da vida. Que Deus siga abençoando você e a sua família aqui no nosso canal. Se inscreve aqui no link do cadastro. Em breve, nós teremos mais lives premiadas para que você receba prêmios, para que Deus abençoe você e me acompanhe aqui também nos vídeos. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço a você e a Deus por ter saúde e estar do seu lado no ano de 2023. Muito obrigado.